Jolie, hey, oh, how I do me? Oi gente, hoje eu vim aqui compartilhar com vocês uma resenha, uma super dica também que eu vou dar pra vocês de um produtinho pet que vocês me indicaram tanto que eu tive que comprar e eu testei minha gente, tipo, garrei amor e precisava compartilhar com vocês, claro né, que foi indicação de vocês que é da marca Pet Society, que é o fluido desembaraçador mega, que é de certa forma também um banho a seco, ou seja, serve pra você utilizar aí com banho a seco, aquela higienização breve e rápida aí no seu animalzinho ele é tipo uma aguinha, sabe, pra poder ajudar você, facilitar na verdade, na escovação, mais especificamente na remoção de nós, de bucha e até de frizz sobre o seu pet é bem fácil de aplicar, tem uma travinha aqui, você destrava pra poder utilizar, né, e trava pra poder deixar fechadinho assim, evitar de perder produto, de derramar, enfim, né, de ir embora o que você invertiu e ele também, além de estar ajudando a desembaraçar, ser um produto que agrega facilidade ao nó, a bucha de ser removido, ele também traz maciez, sedosidade ao pelo e um perfume, minha gente, maravilhoso, sério amo, 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 amo demais, amei o perfume, dois produtos em um, né, vai facilitar aí na verdade, na remoção do nó, da bucha, vai ajudar nos frizz, porque qual conzinho que não tem, né, Su? mesmo aqui é cheia, né, Su? Porque tem bucha demais, gente, o rabinho lá, não é cheia, né, não, Su? Não tem, Su? Bucha? Tem, Su? Tem bucha, não tem, não, Su? Tem, pode sair, não percorrecer e também, né, gente, vai dar aquele perfume, é pra ser que o seu conzinho acabou de tomar banho, só que não, porque ele pode ser usado tranquilamente com banho a seco vem 240ml e aqui, segunda marca, brilho e desembaraço, aí nos pelos do seu animalzinho enfim, eu testei, gostei muito e agora testei de novo e gravei pra vocês, porque aqui a gente escova diariamente eu, a mami, só tem que acabar, né, gente, formando um nozinho ali, outro ali, Su? É danada pra isso, porque ela vive se mordendo sabe, se lambe bastante, né, é muito carinhosa com ela mesma, não peca e aí vocês já viram, vou descer ela porque ela tá meio agoniada, tá, já tá suando, tadinha, vai filha, vai tomadinha, vai vai tomadinha, vai tomadinha, vai, vai, vai mamãe, passa, vai, vai filha, pode passar então assim, a Sui realmente tem muita facilidade de vir a formar nó, bucha então pra poder evitar, não tem pra onde correr, gente, é escovação, agora sim já adianto pra você que esse fluido desembaraçador mega da Pet Sossete não é assim um item milagroso, sabe se você não tiver o hábito de escovar o seu animalzinho, os pelos, constantemente, no mínimo porque aqui em casa é diariamente, no mínimo, uma vez ao dia, às vezes duas vezes, depende, né, do nosso tempo livre e do nosso, assim, também, como que eu vou dizer, desprendimento, né, minha gente, de pegar pra poder estar escovando que nem é sempre, né, às vezes eu paro ali, eu quero uma pausa de conforto, enfim se você não é que tá escovando, realmente vai ser complicado, esse produtinho não é indicado o indicado é você manter sempre a tosa aí do seu cachorrinho, do seu gato, do seu animalzinho o mais baixo possível e se caso aí, o seu animalzinho, o seu cachorro, o gato, tiver com pelo muito, muito, muito embolado o que eu sugiro pra você é tosar porque ele vai sofrer pra poder remover os nós, as buchas o embolamento mesmo nos pelos porque não é um produto que faz milagre você vai borrifar e vai sair o pelo normal não, a bucho não, você tem que ir com o pente né, isso daqui vai facilitar muito a sua vida, a praticidade total eu tô usando, comprei por indicação de vocês, realmente estou amando isso daqui, não é publicidade, não de forma nenhuma é uma indicação mesmo, assim, de coração de um produto que vocês me indicaram, que eu testei, que eu aprovei e trouxe pra vocês agora eu vou mostrar pra vocês como é que é a aplicação como é que eu faço como é que a marca sugere, tá pra vocês verem, assim, como é que mais ou menos funciona na prática, porque é melhor do que ficar falando então vamos lá, conferir o tutorial e já já a gente volta pra poder conversar um pouquinho, tá bom? vamos lá bem, gente, tô aqui com a Suri ela tá com os nozinhos aqui, com as buchinhas e aqui com escovação de aranha faz um ou outro claro, vamos utilizar esse fluido desembaraçador mega, da Pet Societe pode utilizar qualquer um que você já usa em casa tem ou de outra marca e um pentezinho de aço mesmo pra poder ajudar aí a desfazer os nós ou seja, pentear os pelos e a minha dica pra quem for utilizar esse produto é você sacudir, balançar um pouquinho pra poder o produto ficar bem homogêneo e aí você aplicar e aí você destrava aqui, ó tem essa travinha aí você puxa pro lado e pronto já pode borrifar aí manda borrifar assim sobre o pelo e aí espalhar com a mão e aí dá início a remoção do nó e tal mas eu prefiro você exatamente opa, desculpa, Teca num local né, que tá bucho nozinho você borrifa e faz assim com a mão, sabe? você não vai fazer assim pra poder embuchar você vai meio que pressionar pro produto adentrar bem no pelo e aí você sai removendo em seguida a bucho nozinho não precisa aguardar secar não certinho? então vamos lá agora, mãos à obra né, Teca? eu vou separar esse daqui pra poder ser o primeiro vou aplicar aqui já está aberto como eu mostrei pra vocês já sacudi também ó é importante deixar bem úmido tá bom, gente? você faz assim, ó tá vendo? pressionando o produto agir bem no pelo vou botar aqui nessa região onde tá com todo o nó você sai vendo a área ali próxima e sai aplicando o produto tá? você sai olhando e separando e aí eu saio desfazendo tá vendo? o que tá mais fácil tá na ponta é importante você segurar aqui a raiz do pelo na raiz assim da pele e aí meio que puxar pra baixo enquanto você vai, ó passando o pente pra não poder puxar e machucar, tá bom? o cachorrinho porque fere a pele removendo, ó quem já removeu aí sabe que machuca sim aí eu gosto de fazer assim porque já vai dando uma separação entre a raiz do pelo e o comprimento dele aí nessa pontinha eu pego vou fazendo isso lembrando que eu tô segurando aqui abaixo tô pressionando e tipo puxando pra baixo sem incomodar o cachorrinho ó pra vocês verem ela nem sequer se mexe né? ela tá tranquilinha desfez super rápido e a quantidade de pelos saiu tá vendo no pente porque não tem como não cair e não sair, né? porque saiu os pelos mortos e parte também do pelo que foi retirado por conta da remoção do nó, né? porque de certa forma pressiona assim força o pelo mas é importante quebrar o mínimo possível e agora seu cachorrinho aí tá pronto pra desfilar todo cheiroso, né Su? bonita agora meu amor fala aí pro pessoal não foi flores não pessoal a gente sofre um pouquinho quanto mais bucha tem mas agora eu tô cheirosa e livre de bucha você vai dormir agora Su? vai na tá do ladinho na vai dormindo vai na lá e aí gente gostaram da dica? produto é bom, né? fala sério muito bom mesmo agora é aquela coisa uma ajudinha uma mãozinha ali na roda pra quando tiver desfazendo nó buchinhas aí do seu animalzinho mas não faz milagre não faz até porque nenhum produto faz essa é a verdade, né? mas ajudou muito ao desfazer o nó a bucha e ser fato eu notei que eu realmente indico pra vocês, tá? a média de preço dele é entre assim seus 30 e pouco a 40 e pouco depende de onde você for comprar aqui eu paguei nele 30 e poucos reais não achei um produto barato achei um pouquinho até assim salgadinho mas não chega a ser caro pelo custo-benefício dele e tipo é 240ml se você for usar realmente pra poder tá desfazendo o nó os bucha vale muito a pena e com o meio seco também gente porque assim ele é muito perfumado mas tu vai usar bastante então é isso espero muito que vocês tenham gostado dessa resenha dessa dica então se você gostou desse vídeo não deixe dar joinha pra mim, tá? porque ajuda muito a comunicação aqui do canal me deixa muito, muito feliz e eu me animar a gravar assim outros vídeos que vocês sempre me pedem e trazer também dicas bacanas para vocês que realmente assim vão ajudar vocês aí no dia a dia, tá? não deixe também de se inscrever no canal pra não perder mais nenhuma atualização nossa aqui dos nossos vídeos, né? do nosso canal no YouTube e fique ligado fique ligada porque nesse mês de agosto tem vídeo todos os dias quero ver quem vai me aguentar aqui falando me vendo com as meninas vendo elas e tudo aqui todos os dias de domingo a domingo quem vai? espero todo mundo aqui, tá bom? curtindo, compartilhando e comentando também interagindo porque essa daqui é uma família recheada de amigos amigos que amam assim os mesmos assuntos amigos que amam de verso-peste de beleza que amam se relacionar com Jesus enfim que se completam então aqui é a nossa família então seja muito bem-vinda bem-vindo se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo meu beijo grande Deus abençoe muito muito, muito muito a tua vida essa semana o seu final de semana o seu mês o seu ano enfim a sua vida é a sua família encontro você amanhã no nosso próximo vídeo do nosso V da Veda tchau